Olá, eu sou o Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção, sinta-se à vontade, porque agora vamos falar sobre o Esporte Clube do Recife no mercado da bola. Semana de final de Copa do Nordeste, mas o Leão, sim, está pensando também no decorrer da temporada 2022, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, fica o convite, se inscreve aí no canal, vai deixando logo o teu like aí no vídeo, pra me fortalecer aqui o canal, pra me fortalecer. E se você quiser também, me siga no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Zofka, e caso você queira, na reta final, comenta aqui embaixo sobre o conteúdo do vídeo que você vai ver agora. Comenta, analisa, faça sua crítica, dê sua sugestão, que eu vou estar respondendo e lendo com o maior carinho, com o maior prazer. Então, gente, bora lá falar do Esporte Clube do Recife, Leão da Ilha, que está buscando, sim, se reforçar, pensando no decorrer da temporada 2022. Pra essa reta final de Copa do Nordeste, o Esporte conseguiu apenas trazer um jogador, que foi exatamente o Bill. Ele que vestiu a camisa do CRB, do Flamengo, estava no futebol ucraniano, é ponta, pode ser utilizado contra a equipe do Fortaleza na final do Nordestão, e vai ser utilizado também na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ele foi o único jogador que o Esporte conseguiu nessa reta final de janela pra Copa do Nordeste, de fase, de período de inscrição pro Nordestão. E eu tô vendo, gente, muitos torcedores falando, e até era uma impressão minha também, poxa, o Esporte tá parado, não tá contratando, não tá pensando na Série B. E não, eu fui atrás das minhas fontes, tanto no Esporte Clube do Recife, como também alguns empresários de jogadores, e eu soube, gente, que o Esporte sondou outras peças e tentou contratar, porém, o mercado da Série A foi em cima das peças que o Esporte tentou buscar pro decorrer da temporada 2022. E eu vou trazer pra você dois exemplos, dois jogadores com o mesmo nome. Primeiro, Paulinho Mocelin, ponta, que joga tanto do lado esquerdo como também do lado direito do ataque. Ele jogou com a camisa do Esporte na temporada passada, atuou no Campeonato Paulista e vai, infelizmente, pra direção do Esporte, para o Juventude, equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Outro Paulinho que o Esporte tentou foi o Paulinho Boia, ex-São Paulo, ex-Juventude, que tava também no futebol crâniano, assim como o Bill, mas o jogador Paulinho Boia vai vestir a camisa do América Mineiro, Série A do Campeonato Nacional e também taça Libertadores da América. Então é o cardápio do Coelho Mineiro para o Paulinho Boia. Então ele não vai vestir a camisa do Esporte, já foi confirmado, já foi anunciado lá na equipe mineira. É só pra salientar pra você aí do outro lado que o Esporte buscou. Paulinho Mocelin buscou também o Paulinho Boia, mas não teve êxito, porque esses jogadores preferiram atuar na Série A do Campeonato Nacional. Um outro jogador que o Esporte sondou, o Meia Wesley, essa informação eu tive acesso a ela no final de semana passado, o Esporte sondou, iria sim trazer o Meia Wesley do Ceará, mas os valores não encaixaram, não deu match a negociação, não deu match a negociação entre Esporte e Wesley, então o Esporte não procurou mais o atleta para reforçar o Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. E é bom destacar que teve aquela situação da agressão do Wesley em 2016, a situação com a esposa dele, e eu soube também que o Wesley já se entendeu com a esposa, está com a cabeça diferente, mas fica esse asterisco gigante referente a essa agressão, em todo esse caso, do Meia Wesley, que veste a camisa do Ceará e que foi sondado pelo Esporte Clube do Recife. Então, gente, pra explicar melhor pra você, Bill já é atacante do esporte, o Esporte, o Esporte sondou, mas não voltou a negociar com ele para a Série B do Campeonato Brasileiro, Paulinho Mocelin e Paulinho Boy, o Esporte foi atrás, mas esses dois jogadores foram para equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, e tem também uma outra opção, Caio Dantas, atacante que já vestiu a camisa do Sampaio Corrêa, do Clube Náutico Capibaribe, e quase fechou com a equipe do Cruzeiro, para jogar também a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, gente, Caio Dantas, atleta de 29 anos, está com a lesão muscular e vai ficar seis semanas de molho, e o Cruzeiro, então, desistiu da negociação. Mas informações vindas de São Paulo dão conta que o Esporte sondou o Caio Dantas, me negaram essa informação, as fontes da Ilha do Retiro me negaram que o Esporte tenha ido atrás de Caio Dantas, mas a gente fica de olho, porque o Esporte hoje tem o Javier Parraguês em uma belíssima fase, tem o Rodrigão, que encerra esse contrato daqui a pouquinho, tem o Micael, que pode voltar no meio do ano, então o Esporte também monitorando atacante no futebol nacional. O Esporte ainda deve se reforçar para a Série B do Campeonato Brasileiro, e vai precisar também, gente, do dinheiro da Copa do Nordeste, porque o Esporte até agora já ganhou 2 milhões e 500 mil reais com o Nordestão, sendo o vice, o Esporte ganha mais 500 mil, e se for campeão, vai botar 1 milhão na conta, e isso pode facilitar a vida rubro-negra no mercado da bola. Bem, gente, é isso, esses são os nomes que o Esporte buscou, que já estão em outros clubes, que o Esporte está tentando trazer, como o caso do Caio Dantas, segundo informações vindas de São Paulo, e eu quero saber a sua opinião. Você gostaria de ver Caio Dantas com a camisa do Esporte? Comenta aqui embaixo, deixe sua resposta, dê sua opinião, faça sua análise, dê sua sugestão e venha comigo fazer o canal. Se você quiser também, me siga no Twitter e no Instagram, arroba Rodrigo Zufka. E não se esqueça, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, valeu, tchau, tchau!